Música Dark vai ficar de fora Nossa cara Dark, deleta seu computador Que nem craves Música Eles estão de LB7 E a C Que raposa Vimos Rafael Ah não Esmiram tá Vai sair na porta Yuri na porta ai de cima Vai sair na porta ai de cima Vai sair na porta ai de cima Vai sair naquela porta de cima ali É carrega Aí ó Tô falando Onde? Tá no meio daquelas caixas lá Daí de cima Tá atrás das caixas Nem vai que ele tá bugado atrás das caixas Vai tacar neide Vai tacar neide Tá nas caixas Tá em cima nas caixas Vai tacar neide Vai tacar neide Vai tacar neide Tá na caixas Em cima das caixas Ele bugou ou não? Vai pra frente Vai 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 O cara tá de E3 O cara tá de E3 Aí oque que tem Oque que tem? Eu to de e3 Eu to de Auge E3 Eu não deixo o cara Matar de novo não Como que eu vou deixar o cara Como que eu não vou deixar o cara te matar O cara eu tava trocando a porta lá O cara passou e me matou E você tava marcando a portinha e saiu Tá Vai, vai, tá bem Lá em cima Boa Direita, direita esse menino Vai matando, véi Só mata Tem um nas suas costas Daí não dá pra subir É, nem esquece o jogo Tá em cima Boa Isso, fica em cima da pedra Tem dois jogadores, corre Vai, mostra que tá a miss, vai Em cima Mano, vai ser rushão em cima de novo Vem mais 30 ali Joga a ninja lá pra cima Joga a ninja lá pra cima Eles lembram que me param, me tragam, né? É mais o bem Fica um embaixo, marcando aqui em cima Aqui é onde eu morri No meu corpo, no meu corpo Tem ela aqui, Craves Tá aí, tá aí Nossa, velho Descontrola Eu tô, meu amor Eu tô com ele Com ele Acertei, tiro no buracão lá Acertei, tiro no cara, bem no buracão Onde que é buracão? É o buraco lá de cima É, mas eu não tenho buraco no mapa. É, qual é o buraco que tem no mapa? Aquele buraco bem grande. Eu tô olhando mais para o quê? A não ser que ele já tiver passado. Respira, vai. A gente volta, a gente volta. Subiu. Não, buraco. Scattered Sniper. Alguém gravou? Alguém gravou? Pra que gravar? Tá lá, tá aí, tá aí. Tá aí, nem vai. Tá em cima da pedra, matex. Tá direito. Valeu. Tá em cima da pedra de posição descargar, mano. Ele tá até querendo descargar em cima. Não dá cara, Dark. Não dá cara. Tá vindo. Calma. Prepare, prepare, prepare. Descata, calma. Fica bravo, venceu. Agora sim. Minha rádio tá da hora. Matex. É aí. Eu tô. Ah, mas sim. A gente ganha aí. Pode estar lá no canal do Globo. Beleza. Por causa que a gente não tem nem o Seven Night, filho. Também é um play bom. O ponto da mina tava na cabeça, mesmo. Beleza. 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 Esbira, uou. Eu encarei o Preto na mesa. Ah, mas o cara ruxa, né? Não deu. O problema é esse, o cara ruxa. Opa, pega, pega. Opa, pega. Tá pegando essa sniper aqui, pah. Wou. Rocking out, rocking out, bitch. You know what we're talking about. Tá tirando o vento. Hehehe. Usa o Minerva pra mim pra matar. Não me, hein, Mim. Tá na porta ou o Encio, meu? Traga a ação. Tem o Encio. Basta pra esquerda aí, Craves. Esquerda aí, Craves. Esquerda, esquerda, Craves. Escoça bem. Não era esse aí, mas beleza. Escada, escada, Craves. Esquerda, esquerda. Eu vou coçar Eu segui Ah mano PDP se clama PDP se clama Nossa velho minha mãe acha essa retardada Pox Ai ta bugando Opa segura essa rajada To red to red Vai vai junto por cima que tem 4 aqui Embaixo na gaiola ai tem 2 Ta ruxando ruxando costas Ruxando costas Aí embaixo cara Boa boa Ta tudo embaixo Ta tudo embaixo Ta tudo embaixo Sai dai sai dai Esquerda esquerdos Ta ai Kravs Ta ai Kravs tem uma ai Ta milha ta milha É pra cima Dark É pra cima vai Tava bom desde Tritão Dark Pelo amor de deus Cala boca Yuri O Dark ta aqui embaixo O Dark Deixa pra cima É na É dis Quem que recrutou esse carão Meu deus Uh É meu deus É meu deus É meu deus É tua morte o nome adotar a quarta nossa mona nossa não gosto de ver esse mapa não vai jogar nenhum papio então eu vou jogar desenho eu sei lá eu odeio eu jogo esse mapa só que eu não olha o show é isso agora rato ele nem costa matar a ter 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 em cima o rei cheguei oi a ter a meu deus meu deus vai baixo na esquerda calma na escada aí ó mais um mais um cara vai vai mostra que teu nome é aí embaixo embaixo vai 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 conseguiu olé vamos pegar no foco ele vai me acertar um foco sobe nessa escada ganhamos ganhamos o rei sobra a escada aí ó ele vai subir para oi para o escuridão ali tem escada mas não tem buraco na escada que que você sobe só para cima não tem nada ele olhou por que que você chamou de no game porque ele não faz nada tu vai morrer assim ó pode pode falar um farinhazinha um feijão